Sabe, eu tenho um filho que eu sinto falta, um filho que eu tenho pena, um que me arrependo. Mas aquela garota, aquela filha eu invejo. Desde sua estreia em 2018, a série Yellowstone se destacou como uma obra televisiva que conseguiu conquistar o público e a crítica, falando sobre um lado dos Estados Unidos pouco representado no audiovisual. Criada por Taylor Sheridan, conhecido por seu trabalho em filmes como Sicário e A Qualquer Custo, a série se tornou uma nova referência no universo das produções para a TV, trazendo uma narrativa envolvente e grandes personagens. Yellowstone se tornou um fenômeno, sendo a série mais vista nos Estados Unidos. Estrelada por Kevin Costner, ganhou séries derivadas e sua trama principal vai chegar ao fim no segundo semestre de 2024. Por conta da saída de Costner, a série vai chegar ao fim, mas outras histórias dentro do universo de Yellowstone vão ganhar vida. A ideia desse vídeo é falar sobre essa grande série que trouxe um western e moderno como nunca antes para a TV, trazendo elementos de sua produção para quem já viu, ou explicando por que você deve dar uma chance se nunca viu a série. Passando pela sua produção e seu fim, mas principalmente sobre por que se tornou um sucesso e qual deve ser o futuro de Yellowstone. Olá pessoal, meu nome é Omar Nikforki e este é o Canal Público. Yellowstone não é apenas uma série, é uma jornada imersiva para o coração do western e moderno. Ao mergulhar nas complexidades da família Dutton, proprietária do maior rancho contínuo dos Estados Unidos, a série apresenta um retrato visceral do embate entre tradição e um pseudo-progresso, explorando temas como família, poder, lealdade e a luta pela sobrevivência em um ambiente implacável. A mente por trás desse épico é Taylor Sheridan, que trouxe para a televisão sua habilidade já conhecida no cinema em contar histórias e criar personagens multifacetados. Como a abordagem cinematográfica, Yellowstone não apenas narra as tensões na fronteira de Montana, mas também mergulha nas vidas tumultuadas dos Duttons, destacando as teias de poder e influências que envolvem a família. Na vastedão de Montana, a série desenha um retrato incrível do embate entre tradição e modernidade. No epicentro desse conflito está a família Dutton, proprietária do rancho mais extenso dos Estados Unidos. Liderada por John Dutton, interpretado magistralmente por Kevin Costner, a família lida com ameaças que vão além das fronteiras de suas terras. John Dutton, um patriarca implacável e dedicado, se vê enfrentando uma encruzilhada, enquanto corporações buscam adquirir suas terras para explorar os recursos naturais. Enquanto luta para preservar a herança de sua família, Dutton também enfrenta tensões internas com seus filhos, cada um carregando suas próprias ambições e desafios. A série desdobra-se como um épico moderno, explorando não apenas as dinâmicas familiares, mas também os conflitos com tribos nativo-americanas e a criminalidade que permeia as fronteiras do rancho. À medida que os interesses colidem, lealdades são testadas, segredos emergem e a linha tênue entre justiça e vingança se desfaz. A narrativa intrincada de Yellowstone não se limita apenas às vastas paisagens do rancho. Também aborda tramas políticas e empresariais que moldam o destino da região. Conflitos territoriais, jogos de poder e a constante luta pela sobrevivência criam um jogo complexo de enredos, mantendo o espectador em suspense em quase todos os episódios. Com uma cinematografia que captura a grandiosidade da natureza e a intensidade dos conflitos humanos, Yellowstone não é apenas uma série, é uma exploração épica dos dilemas morais e emocionais que permeiam a fronteira entre o passado e o presente nos Estados Unidos. Cada temporada é uma jornada implacável, onde as decisões de hoje moldam o destino de gerações futuras. E John Dutton luta para manter viva a chama da tradição em meio ao furor da mudança. Não é uma série de direita ou esquerda, democrata ou republicana. É uma história sobre uma região pouco explorada na indústria nas últimas décadas, trazendo novos conflitos e perspectivas. Mas antes que eu fale mais sobre Yellowstone, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda que este conteúdo chegue a mais pessoas. Após um grande tempo sem postar, vou trazer novos conteúdos toda semana. E já falei de diversos faroestes neste canal, vou deixar os links no comentário fixado aqui embaixo do vídeo. A criação de Yellowstone começou em 2013. Taylor Sheridan era ainda só conhecido como ator. Ele já tinha feito roteiros, mas nenhum tinha virado filme. Ele concebeu a história inicial como um filme, que seria o poderoso chefão em Montana. A ideia foi evoluindo, a HBO recusou a série, até que a Paramount deu um sinal verde para uma temporada. Sheridan escreveu, dirigiu e produziu a série, que também contou desde o início com John e Art Linson, que também atuaram como produtores executivos da série Sons of Anarchy. Yellowstone foi meticulosamente construída para retratar o western de uma maneira nunca antes vista na TV. O processo de criação envolveu uma extensa pesquisa sobre a região retratada, onde a série se desenrola. A equipe de produção emergiu-se na cultura local, nas paisagens imponentes e nas complexidades dos conflitos territoriais, garantindo uma representação autêntica das comunidades presentes na trama. A escolha de Kevin Costner para o papel principal foi fundamental para a identidade da série. Costner trouxe não apenas sua experiência e presença marcante, mas também uma profundidade emocional que se alinha perfeitamente com a visão de Sheridan para o personagem central. A série conta com um elenco incrível, com Kelly Haley, Luke Grims e Wes Bentley sendo alguns dos destaques. A química entre o elenco e a direção foram elementos essenciais para dar vida aos Duttons e seus aliados inimigos. A cinematografia de Yellowstone também merece destaque, capturando a grandiosidade da paisagem e a intensidade dos conflitos humanos. As vastas planícies, os picos imponentes e os horizontes intermináveis tornaram-se personagens por si só. Ao longo do processo de criação, a equipe enfrentou desafios, desde a recriação autêntica de cenas de ação até a gestão da complexidade das relações entre os personagens. A abordagem cinematográfica de Sheridan, por vezes, desafiou os padrões convencionais da TV, trazendo uma estética mais próxima do cinema. O processo meticuloso resultou em um épico moderno que explora as tensões entre tradição e a modernidade, mantendo uma autenticidade que soa não apenas para os fãs de western, mas com todos que buscam uma narrativa envolvente e grandiosa. A série tem seus defeitos, certa repetição de trama ao longo das temporadas e às vezes se torna algo mais próximo de um novelão. Mas seus pontos fortes têm muito mais destaque. Yellowstone conta com cinco temporadas, realizada pela Paramount. A série se tornou a mais assistida da TV americana, sendo assistida na estreia da quarta e na quinta temporada por mais de 12 milhões de pessoas. Além da trama principal, o sucesso de Yellowstone inspirou séries derivadas, expandindo o universo da saga. 1883, por exemplo, mergulha na origem da família Dutton, explorando as raízes que deram origem ao épico contemporâneo, além de 1923, que conta com Harrison Ford no elenco e outras séries que estão em desenvolvimento, com uma delas devendo continuar a história da série principal. A série se encerra no fim de 2024 por conta da saída de Kevin Costner do elenco. Costner, o pilar central da narrativa e figura emblemática da série, deu razões pessoais como principal motivação para sua partida, alegando a necessidade de passar mais tempo com a família, o ator destacou a importância de equilibrar sua carreira e vida pessoal. Entretanto, os bastidores revelaram rumores de conflitos de agenda e divergências criativas entre Costner e a equipe de produção. Mas o ator também estava trabalhando em um desejo antigo, a saga épica Horizon, dois filmes de faroeste que devem ser lançados ainda em 2024, financiados por Costner e que o ator queria dar mais atenção nos últimos anos, que deve ter sido um ponto fundamental na saída. John Dutton, interpretado por Costner, era o epicentro moral e emocional da série. Sua ausência deixa um vácuo no núcleo da família Dutton, influenciando dinâmicas familiares, alianças políticas e conflitos territoriais, algo que realmente impossibilitava que a série continuasse por mais temporadas de forma satisfatória, sem se tornar uma caricatura. Assim, embora a série principal possa estar chegando ao fim, a saga Yellowstone está longe de encerrar suas atividades, temos séries que narram eventos do século XIX e XX, e temos outras que devem se passar nos dias atuais. A que substituiria a série principal pode ser estrelada pelo ator Matthew McConaughey, com o ator ganhador do Oscar podendo trazer uma energia única para o universo Yellowstone. Assistir Yellowstone é mergulhar em um mundo onde o passado e o presente se entrelaçam, onde a família Dutton enfrenta desafios épicos e uma paisagem que vai muito além de suas fronteiras físicas. A série não apenas entreteve, mas também explorou questões sociais, ambientais e morais, tornando-se uma obra que marcou a TV nos últimos anos. Para quem busca tramas intrincadas, personagens inesquecíveis e uma visão única do western e moderno, Yellowstone é uma escolha imperdível. Se nunca assistiu, eu recomendo embarcar nessa jornada épica e descobrir por que Yellowstone se tornou esse fenômeno televisivo. O futuro da série pode estar repleto de incertezas, mas uma coisa é certa, a saga dos Duttons está longe de chegar ao fim. Deixe nos comentários sugestões de conteúdos para serem falados aqui no canal. E temos vários vídeos falando sobre grandes clássicos do Faroeste para você ver aqui. Até o próximo vídeo!